Eu não tenho culpa, velho. Ah, mano, qual é? Ó, a culpa é deles, tá? A culpa é do Mika e do Tainan de fazer a gente sonhar. E não sei. O que acontece? A gente, né, tava cogitando a luta entre o Tainan e o Mika, porque era pra ser o Mika contra o Nick Raya, mas o Nick Raya se machucou. E aí o Mika postou dizendo que ia ter uma substituição e seria uma pessoa à altura do Nick Raya. E aí, no mesmo dia, o Tainan D'Aupra postou falando que ele tinha um contrato assinado pra lutar no Rusna Boa que vai com a esteja no dia de fevereiro. Então os rumores começaram, né? Tipo, então vai ser Mika, vai ser Tainan D'Aupra. Mas no mesmo dia, o Jacob Bicouch também falou que ele iria lutar, né, o Rusna Boa. Então, a gente ficou naquela... Cara, e aí? Será? Então vai ser Mika versus Tainan? Então vai ser o Jacob Bicouch com algum dos dois, né? Pelo jeito, pode ser, tá? Que seja contra o Tainan D'Aupra. Não sei. Só se eles anunciarem outra pessoa. Mas o que seria um lutão, tá? Tainan D'Aupra contra o Jacob Bicouch é muito bom, porque o Jacob Bicouch venceu agora a seletiva no DSC. Então ele vai estar no DSC em 2024, ou seja, esse ano, né? Eu tô achando que eu tô no ano passado ainda. Então em agosto ele vai estar lutando mundial, lutou bem pra caramba. O Jacob Bicouch já lutou com o Gordon, ele é muito bom de chave de pé, tá com o jogo... Pô, vai ser um desafio assim pro Tainan D'Aupra. Eu vou de Tainan D'Aupra na vitória, mas o Tainan ganhando do Jacob é um grande passo pra carreira dele. Se for Tainan contra o Jacob, tá? A gente ainda tá aqui na expectativa. Porque a Flo acabou de anunciar que vai ser um Mika contra o Kenta. Só que o que tá acontecendo? O Kenta é muito bom, tá? O moleque é bom, cara. Ele lutou no último ADCC, que ele ganhou a seletiva da Ásia. Ele é japonês. Ele ganhou a seletiva da Ásia. E aí ele foi pra ADCC, a primeira luta dele foi contra o JT Torres aqui, ó. Ele lutou bem até com o JT, assim. Foi na decisão que o JT ganhou. Então o garoto é bom, tá? O garoto não é ruim não, o garoto é bom. Ele lutou de novo a seletiva desse ano, ganhou. Então, ou seja, a gente vai ter aí na categoria até 77kg do ADCC em agosto, no Mundial. O problema é que a gente tava esperando muito que ia ser o Mika contra o Tainan, né? A gente comentou num vídeo falando disso que, assim, foi até uma surpresa. Achei que já colocar o Mika contra o Tainan no Nougui, que o Tainan agora tá caminhando no Nougui. Mas se viesse, era muito bem-vindo, porque a gente gostaria muito de ver Mika contra o Tainan, né? Uma luta que a gente quer há bastante tempo de kimono. Sem kimono ia ser legal também. Não acho que foi tão ruim, porque seria legal o Tainan pegar mais um pouco de experiência no Nougui e até fazer essa luta contra o Mika, né? Pra gente não ter aquela coisa tipo... Ah, não! Sei lá! Poxa! O Tainan perdeu porque ele tem pouco tempo de Nougui. Ou se ele ganha do Mika ser uma coisa tipo... Caraca, o cara nem treina tanto no Nougui e já ganhou no Mika. Enfim, entendeu? Pra não ter essa diferença tão grande. Então acho que realmente ficou bom eles esperarem. Acho que é legal o Tainan dar pra esperar um pouco mais, pegar mais experiência, mais lutas no Nougui e até fazer essa luta com o Mika, que é uma luta que vende pra caramba. Mas... E aí, o que aconteceu? A expectativa tava muito grande. E aí, a galera do Brasil... O Brasil não gostou muito. Mas, o Mika é boa. Vai ser uma luta muito boa. O Mika vai ganhar, com certeza. É... Se o Keta trocar em pé, vai voar. E... Eu espero que o Mika vai dar um suplei nele. Mas, velho... Ó, vamos nos comentários... Vamos falar, vamos nos comentários aqui. A galera tá acordando. Quem é esse? Geral querendo o Mika versus Tainan. Vocês estão de brincadeira com a gente. Estão iludindo o povo. Deixa eu ver. Tainan tá esquisito. Mais um America Jiu Jitsu pra entrar pro Highlight. Deixa eu ver. A galera esperando o Daupra. É... Vamos ver a galera colocando a cara de palhaço aqui. Geral esperando o Daupra. Ah... Ele cagava com a conta de Akshan. É... Pô, pra quem tava esperando o Daupra... Vamos ver a galera. Hoje em dia, as únicas lutas que fazem sentido de ver o Mika lutando... De ver o Mika lutando seria Tainan. É negro. Revante contra o Kade Rodolo. Melegalha. Outra categoria de peso. O Daupra tá parecendo diferente. Esperando o Tainan e os caras colocaram o Xing Ling. Quem é o Chitão Japa? Eu nunca ouvi falar. Qual é? Tainan tá mudado. E aí, tá uma galera falando. Mano, vamos lá. Eu só tô mostrando pra vocês que o Brasil ficou meio chateado. Mas, assim... O Kenta é bom, tá? O moleque é bom. É... O Mika, né? Meia posta no Mika pra essa luta. A gente tava esperando, né? Que o Mika contra o Tainan. Eu não sei se foi combinado dos dois postarem assim ao mesmo tempo. Se foi pra criar esse hype todo ou não. Mas vocês estão de parabéns porque criou, né? A gente tava bastante na expectativa dessa luta. O problema é que depois que lançou falando que não é, aí a galera ficou meio triste, né? Mas... Caraca, mano. Eu também não esperava que fosse o Kenta. Eu achei, na real, que ia ser o Mika contra o Jonathan Grace ou o Mika contra o Jacob Couch. Mas, então, agora, como sobrou o Jacob Couch, eu acredito que vai ser o Tainan Dal pro contra o Jacob Couch. Vai ser uma luta maneira pra caramba. Mika contra o Kenta vai ser maneiro também. Mas, a gente vai, né? De Vitória do Mika. E aí, eu tô dando essa notícia aqui pra vocês. O que vocês acham disso aí? O que vocês acharam dessa luta? Outra coisa. Ó, falando em ADC, deixa eu até colocar aqui que eu não coloquei. A gente, todas as seletivas, tudo que acontecer do ADC aqui no Brasil, a gente tem parceria. A gente tem um cupom chamado Rafa10, que dá 10% de desconto nas inscrições. Tanto nas duas seletivas, que dia 2 de março vai ser em BH e dia 9 de março em São Paulo. Quanto também no Open. Você vai fazer teu cadarço, coloca o Rafa10, vai ganhar 10% de desconto. Assim como também nas roupas do ADC, tudo lá da Braus. A gente fez parceria com a Braus também. E aí, ó, as roupas do ADC, se você quiser lutar uniformizado, né? Ou treinar com as roupas, que é muito boa, pra falar a verdade. Tá bem mais barato do que eu paguei, que eu comprei quando eu fui lá no ADC. Paguei 50 dólares, ou seja, foi 250 reais aqui, ó. Tá 209 a hash. E ainda usando o meu cupom Rafa com ele, você não ganha mais 10% de desconto. Na verdade, o link que eu vou deixar aqui da Braus, você já entrando nele, você já vai conseguir o desconto automaticamente. Se eu colocar ali cupom nenhum, que ele já vai automaticamente usar esse por certo. Então, tudo que você quiser do ADC aqui no Brasil, a gente tem parceria. Eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, o link, assim como também o meu cupom. E pra você assinar o Flow Grappling e ajudar a Rafa, assina com o meu link, a gente tem parceria com a Flow também. Então, se você for assinar pro evento que vai acontecer dia 9 de fevereiro, né? A luta domingo contra o Queta. Talvez estaria na Álpia contra o Diego Cup Couch, não sei, né? Vamos esperar eles anunciarem aí. Eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado. Assina com o nosso link, porque vocês ajudam demais o canal. Muito obrigada, um beijo, me conta o que vocês acharam dessa notícia. Eu vou deixar aqui.